Hoje, bom, os desafios são vários, né? Tipo, que vão, desvai. Acho que outros pesquisadores já falaram das dificuldades que a gente enfrenta de fazer pesquisa no Brasil, como acesso à reagente, à instrumentação, muitas vezes, enfim, a recursos, né, de modo geral. E tem os desafios científicos. Dentro da área que eu trabalho, especificamente dentro do meu campo de pesquisa, que envolve, por exemplo, o estudo de peptídeos de penetração celular, que são pedacinhos de proteína, que tem uma capacidade de entrar em célula, de driblar as membranas, as barreiras da célula e atingirem o meio intracelular, esses peptídeos, né, que a gente, no laboratório, tem interesse de usar para jogar DNA para dentro da célula, o maior desafio é você entender com precisão quais são os mecanismos de entrada, né? Por exemplo, com quais receptores eles interagem, propriamente dito. Primeiro, se essas rotas de entrada, elas são mediadas por receptores, muitas vezes, não são, né? Tem, por exemplo, internadas moléculas que elas chegam na superfície da célula e elas são capazes de, simplesmente, induzir uma, às vezes, via forças eletrostáticas mesmo ali, um poro e se internalizar. Então, como é que são esses mecanismos? Eles são mais, digamos, de natureza física, propriamente dito, baseados, sei lá, em eletricidade, em eletrostática, ou ainda, por exemplo, em gradiente de concentração, tem, por exemplo, uma região muito, né, de concentração ali na superfície da célula e aí você tem um processo de difusão para o interior e tal. Ou você tem mecanismos que são, digamos, mais biológicos ou mais bioquímicos, no sentido, ah, eu tenho um receptor, uma proteína de membrana que está ali na superfície e essa minha partícula, ela vai interagir exatamente com ela. Eu acredito que tenha de tudo um pouco e por isso que é desafiador, né, a gente entender, né? Mas tem outros grandes desafios, né, na área de biofísica, enfim, biofísica celular, você tem grandes desafios, ainda para entender, né, no detalhe quais são os mecanismos, né, elétricos, por exemplo, embora isso já esteja bastante sofisticado, mas tem algumas nuances ainda que são desafiadoras, você entender como é que se dá essa comunicação entre células, enfim, você tem ainda várias fronteiras a serem desbravadas aí, né, nessa, né, nessa área. Você falou que você imagina que seja um pouco de tudo, né, de como o peptídeo, ele adentra a célula, e você tem alguma ideia de quais fatores que poderiam contribuir para entrar de um jeito ou de outro, o tipo de peptídeo, o tipo de interação? É, a questão do peptídeo, né, o que é interessante, o peptídeo, ele é um pedacinho de proteína, ou é uma sequência de aminoácidos, né, basicamente, é como se a gente tivesse, né, a gente tem na natureza 20 tipos de aminoácidos, né, naturais, são bloquinhos químicos, vamos pensar neles como bloquinhos, e aí quando eu coloco eles em sequência, eu pego esses bloquinhos formando uma cadeinha, isso é um peptídeo, tá certo? Pego alguns desses bloquinhos, ou na prateleira lá, pego alguns com diferentes propriedades químicas e eu consigo formar ali um peptídeo. O que acontece é que dependendo da escolha dos bloquinhos, da posição que eu coloco eles, da sequência, tal, e mesmo das condições em que esse peptídeo vai estar, esse trenzinho de aminoácidos vai estar, ele pode dobrar de maneiras diferentes, eu posso expor determinados grupos que tenham mais facilidade de interagir com uma proteína X ou Y, ou que possam interagir com o próprio lipídio da membrana e facilitar essa entrada, enfim, né, os fatores que mais influenciam estão ligados aí à composição dessas moléculas, desses peptídeos e a maneira como ela se estrutura, como ela dobra, como ela vai, que em última instância influencia como ela interage, como é que ela vai conversar, digamos assim, com outras moléculas na membrana da célula ali, tá?